O secretário de saúde, Valverto Lima, ele esteve hoje nos estúdios da MinxFM concedendo entrevista a mim na 93.5. Depois concederei essa entrevista a Marcos Couto e já vou logo dizendo o seguinte, na entrevista daqui a pouquinho ao vivo do governador Belivaldo Chagas, eu vou destacar também o caso Embrapis, que tem tirado o sossego e os alimentos de muitos funcionários da empresa servindo à Secretaria de Saúde e à Fundação. A matéria de agora. O secretário de Estado da Saúde, o doutor Valverto Oliveira Lima, esteve aqui no estúdio da Mix e agora conversa conosco no Cidade Alerta Sergipe. Um fato que chama a atenção, secretário, é a questão do tal Tachimahal, ou seja, a sede central da Secretaria de Estado da Saúde. Como foi feito aquele empreendimento ali? Olha, foi feito, o projeto era transformar aquela área dali no centro administrativo e assim foi feito. A concepção não é ruim, a concepção é muito boa, mas há quem conteste a necessidade real, já que a Secretaria tinha um prédio que acomodava quase todas as alas ali, aí há realmente quem conteste isso daí. Mas a concepção administrativa é muito boa, não temos o que falar. Em termos de valores, o senhor já teve conhecimento, o senhor está chegando agora, mas em termos de valores, quanto foi pago pela reforma daquele prédio? Passa de 5 milhões. 5 milhões? É, porque foi divulgado 5 milhões, mas passa de 5 milhões, é o que a gente tem a dizer. E pago por onde e por quem? Olha, a Secretaria que vai ter que pagar, né? A Secretaria que vai ter que pagar e ainda está pagando, porque a empresa que fez aquela reforma ainda precisa receber esse dinheiro e a Secretaria que vai pagar. Secretário Valberto Oliveira Lima, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Cidade Alerta Sergipe e boa sorte nessa caminhada. Obrigado, obrigado a todos vocês, obrigado a você e a gente se coloca à disposição, né? E sempre que você puder, nos visite no Taj Mahal. Secretário, muito obrigado pela sua entrevista. Marcos Couto para o Cidade Alerta Sergipe. O caso Taj Mahal está sendo investigado pelo Tribunal de Contas do Estado e deve ser investigado pelo Ministério Público de Sergipe. Mais de 5 milhões de reais, mais de 5 milhões de reais foram gastos com a reforma do prédio que serve hoje ao Centro Administrativo de Saúde. E mais, há dois meses, disse hoje da Mix FM, o secretário de Saúde, Valberto Lima, que há dois meses que a Secretaria, mesmo tendo dinheiro para pagar, não pode pagar o aluguel do Taj Mahal. Porque, segundo ele, não há contrato de aluguel entre a fundação ou a secretaria com a empresa ou a família proprietária do Taj Mahal. Que vergonha, que assinte. Eu vou aguardar a conclusão das investigações no Tribunal de Contas do Estado. Daqui a pouco, a palavra do governador. Aguarde. Aguarde.